Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 20, dos versículos 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Reflexão Tomé é organizado e calculista, daqueles que não compram sem ver ou apalpar o produto. Fez parte do grupo dos doze apóstolos, e foi aprendendo de Jesus a adaptar-se às circunstâncias conforme as necessidades do povo que o cercavam. Tomé leva a fama de incrédulo, talvez por sua forte tendência a verificar a realidade. Entretanto, É ele quem, Diante da evidência do Cristo ressuscitado, Expressa uma das grandes profissões de fé, Que continua ecoando até hoje, Nos lábios dos que creem. Meu Senhor e meu Deus Lembremos-nos de que desde a época de Cristo e até hoje, Para muitas pessoas, religiões, filosofias e linhas de pensamento, Jesus não é aceito como Deus. Tomé abre a ocasião para Jesus esclarecer como se dá o exercício da fé, Isto é, Deve-se acreditar sem ver. Felizes os que não viram e acreditaram. Não se conhecem as circunstâncias da vida de Tomé após Pentecostes. Acredita-se que tenha sido missionário na Índia, Onde sofreu o martírio. E quanto a nós? Será que acreditamos que Cristo é o nosso Deus? Lembremos-nos de que muitos que disseram isso antes de nós, Foram martirizados, Pelos que não aceitavam essa verdade, E mesmo assim, Continuaram a professar a sua fé, Até o seu último momento neste mundo. Hoje, estamos vivendo em nosso país, Uma sociedade laicista, Que quer nos proibir, Mesmo que de forma velada, A nossa expressão de fé. Um Estado verdadeiramente laico, Valoriza as diferenças de raças, Cores e crenças do seu povo, E dá os mesmos direitos a todas as expressões de fé, Pois o Estado nada mais é do que a união das pessoas, Que são diferentes entre si. Porém hoje, está sendo pregado um Estado laicista, Que condena e desaprova a fé como um todo, E essa é a diferença entre Estado laico, E Estado laicista. Porém, Mesmo com a relativa liberdade que temos, Ainda preferimos nos calar, E não expressar a nossa fé, Talvez por vergonha. Será que temos vergonha de Cristo? Reflita. Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia. O que é o Senhor é um pessoal? O que é o Senhor é mais bonito? Talvez por vergonha de Cristo? Talvez por vergonha, Alonso. O que é o Senhor é mais bonito? Legenda Adriana Zanotto